A pedidos, falaremos hoje de uma planta magnífica, maravilhosa, crajiru, para todos nós. É um cipó da nossa mata atlântica e também da Amazônia. Vamos lá? Pessoal, antes de falar dessa planta magnífica das nossas matas aqui da América, deixa eu comentar uma coisa bem interessante. Gente, o nosso cipó, adquira. São 50 plantas lindamente aquareladas, que vocês vão saber da botânica, da química e também da ação farmacológica, de todas elas, ação biológica, como é que vocês vão utilizar no seu dia a dia. Está lá o crajiru também. O crajiru é uma planta que ocorre tanto na nossa América quanto na África. e é uma trepadeira lenhosa, bonita, que exibe no seu caule a cruz de Malta. E daí? Tem gavinhas e as flores terminais são lindas, arrocheadas, muito interessantes de se ver, frondosas, realmente o fruto com mais de 30 centímetros. E essa planta é um legado indígena. Os nossos indígenas aqui da América. As folhas nós utilizamos, gente, para reumatismo, para inflamações uterinas. E também é muito utilizado para combater dermatoses e psoríase. Veja só, é uma farmácia viva. Então vamos lá. Inflamações uterinas, reumatismo, psoríase e dermatoses. Pode baixar a pressão arterial, que é diurético. E também é utilizada, assim, em pinges, problemas de pele, como eu falei, né? É muito rica em favonas, iridoides, favonoides. E nós temos aqui, já, inclusive, comercializado essa planta. É uma planta que as pessoas têm gostado de cultivar em casa, na forma arbustiva. Mas, no meio da mata, aqueles cipós que as pessoas veem, fazendo aquela curva, em geral, tem a ver com as bignoniáceas, que é a família dessa planta. E pode ser, a gente corta ou se pota lá. Então, o que não nos engana, que é a cruz de malta, né? No corte que a gente faz, tá? Pra vocês, então, hoje e sempre. Cragiru, todos os dias em tratamento. Tá bom? Pra nós sempre é um grande prazer tê-los conosco. Até mais.